Mundo Pet, oferecimento, Centagro, Casa do Tosador. Boa tarde galera, hoje no quadro Mundo Pet nós vamos falar de xixi fora do lugar. Garanto que todo mundo aí em casa já teve ou tem esse problema recorrente. Aquele cãozinho que faz xixi por todos os móveis, sofá, cadeiras, geladeira e dá um trabalhão. Vem comigo que eu vou ajudar vocês nessa dica. Bom, quando falamos em filhotes devemos ter em mente que o que mais precisamos é paciência e dedicação. O processo realmente é muito lento e quando trazemos um filhote para casa ele demora muito para ter o controle das necessidades. Mais ou menos assim, explicando. Ai, eu quero chegar no tapetinho, eu quero chegar onde o proprietário quer que faça, mas não consigo, tá? Leva um tempo isso acontecer, por volta dos seis meses. Ou seja, muito empenho mesmo do tutor e insistir. Isso também acontece com o animal adulto, tá? Que urina pela casa toda, principalmente os machos, que eles vão demarcar território, tá? Muitas das vezes a castração é indicada, porém, vocês sabem que eu não sou muito a favor da castração, por isso que eu vou dar as dicas para resolver o problema. Muitas das vezes, esses problemas recorrentes com urina em casa, são problemas lá atrás, quando nós pegamos esses animais. Ou quando a gente adota, às vezes a gente não sabe a idade, ou realmente quando compra, compra muito cedo. Esses cães chegam em casa às vezes com 30 dias de idade. Então, o aprendizado realmente é um pouco mais lento nessa idade, né? Qual que é o interessante para isso? Pegar esses animais, geralmente com quatro meses. A gente tem bons resultados, não sofre tanto com esse período nem o animal e nem o pessoal da casa. E eles assimilam bem rápido tudo que for ensinado a respeito disso nesse período. E hoje eu estou aqui na casa da Fernanda com o Bruce, que ela já teve vários problemas com ele com isso, vem trabalhando em cima. E nós vamos contar um pouco da história dela, o que ela fez, o que anda fazendo para ter bons resultados. Né, Fernanda? Então, o Bruce está comigo desde quando ele tinha dois meses. Sempre teve bastante problema com xixi, porque ele faz xixi pela casa inteira. E eu comecei a observar que quando eu ia na casa da minha avó, tinha um piso de banheiro, ele ia e fazia xixi nesse piso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um desses pisos, trouxe para casa. Aí, daí eu peguei, coloquei onde eu queria que ele fizesse xixi. E ele só faz lá agora. E quando está solto pela casa, ele quer carimbar a casa inteira com a Alina? Aí ele vai, levanta a perna e vai fazendo na casa inteira. E aí, quando ele acerta, você dá algum petisco, bonifica, faz festa. Dou uma fruta, faço carinho nele. O que puder fazer para agradar, tem que fazer. E leva bastante para passear também, né? Porque tento levar pelo menos umas três vezes por dia. Então, gente, o caso do Bruce, vocês viram ele é um cachorro bem agitado. E eles também acabaram, o Fernanda estava me contando aqui, que eles davam broncas. E aí, pararam de dar essas broncas, deixar ele um pouco mais solto, mais à vontade. Não ficar muito em cima, porque pode ser um sinal de chamar atenção. Nós vamos falar disso, tá? Mas obrigada, viu, Fernanda? Agora, gente, eu vou dar as dicas principais para vocês. Então, gente, eu vou dar uma dica de ouro. A primeira, na verdade, é não chamar atenção. Muita gente corre atrás do animal, fica brava, esfrega o focinho na urina. E isso não adianta, piora a situação. Por quê? Ele associa que está atraindo a sua atenção. Por mais que seja de forma negativa, ele vai associar que fazer o errado sempre vai chamar a sua atenção. Outra dica que eu posso dar também é descobrir os horários que esse animal urina e onde urina, tá? Que é uma dica muito importante. Naquele horário, você vai pegar o animalzinho e tentar cercá-lo para levar onde você quer que ele faça. Isso costuma ajudar bastante ou levá-lo para passear. É bem interessante passear mesmo nesses horários, tá bom? A Centagro, gente, tem esse produto aqui que ele tira manchas e odor. Então, vocês vão borrifar, por exemplo, num sofá onde ele urinou lá, fica aquela mancha e o mau cheiro. Borrifa e passa o paninho, que ele vai tirar a mancha e diminuir o odor do local. Outra dica é providenciar sempre um tapetinho higiênico de um vizinho, da tia, da avó, do amigo. Por quê? O animalzinho geralmente faz o chi para marcar o território em cima da urina do outro. Isso facilita. Como você não vai ter em casa isso, vocês colocam o tapetinho com a urina desse outro animalzinho e aí vai ser atrativo para ele urinar em cima. Então, vocês conseguem controlar mais aonde ele vai vir urinar. Então, gente, quando se fala em reforço positivo, que é a gente bonificar o animal, bonifiquem com alimentos, bonifiquem com carinho, com festa, porque realmente isso tem muito resultado em cães, principalmente quando a gente fala de xixi, que é bem complicado. Então, reforcem bastante, principalmente com alimentos, tá bom? Dentro do nosso quadro aqui da SBT, nós teremos o raça pet. E hoje nós vamos estrear ele falando dos vira-latas. Gente, abracem essa causa. Quem me conhece sabe que eu abraço essa causa. Adotem. O pessoal aqui da SBT conhece o Madruguinha. Abracem a causa, tá? Só que com consciência. Eu sou a favor da adoção com consciência. Façam se pode. Não adotem para depois ter que devolver para a rua, porque isso me corta o coração, tá? Avaliem. Pedem para o veterinário que vocês querem pegar aquele animalzinho. Vê o tamanho, se comporta com o ambiente de vocês, para depois não ter perigo de falar não cabe no meu apartamento, não dá para ficar não sei na onde, porque aí o sofrimento é muito maior, tá bom? Então façam com consciência. Uma outra questão que eu sempre falo em questões de vira-lata é há uma lenda que eles são muito mais resistentes. Claro, muitos vivem na rua e acabam realmente criando uma resistência maior. Mas não deixem de fazer prevenção. Prevenção é muito importante. Vacinas, carrapato, pulgas, pernelongos, isso deve ser feito para todos os animais, tá bom? E é isso. Hoje eu fico por aqui e até semana que vem. Um beijo da Tia Lu. Mundo Pet, oferecimento Centagro Casa do Tosador Mundo Pet. Mundo Pet. Mundo Pet. Mundo Pet.